Amigos do canal Sardes Aguiar Eu quero compartilhar com vocês aqui Uma coisa muito importante, muito interessante pra você que anda pesquisando OmniLife E eu quero aqui compartilhar com você essa imagem, esse fundo maravilhoso Nós somos hoje a maior empresa de nutrição celular do mundo E a OmniLife é dona do Chivas Futebol Clube, pra quem não sabe E eu estou hoje aqui em Guadalajara, México Conhecendo a estrutura Acabei de sair da fábrica Estou aqui nesse momento conhecendo o estádio, o estádio OmniLife Olha que coisa mais linda do mundo Isso é pra você Que está em busca de uma grande oportunidade E que às vezes passa pra sua cabeça de não acreditar Eu também pensei assim em alguns momentos da minha vida Hoje estou realizando sonhos Hoje estou ajudando muitas pessoas através dessa empresa maravilhosa Portanto querido, não deixe o desânimo te incomodar Não deixe outras pessoas jogarem você pra baixo Acredite em você e no seu potencial E faça o que a maioria não faz pra você ganhar o que a maioria não ganha Beleza? Um grande abraço pra você que nos acompanha A você que está inscrito em nosso canal Olha pra você ver Esse é o estádio OmniLife O qual a empresa investiu com seus próprios recursos Pra treinamento e capacitação Hoje vai passar mais de 35 mil empresários em treinamento final de semana Beleza? Um grande abraço a todos vocês Fique com Deus Sucesso a todos